Homenagem a nossa diva, que está de parabéns, que organizou essa festa divinamente pra nós. Então, em forma de agradecimento, a gente quer fazer uma pequena homenagem pra você. Então, vem aqui por gentileza. Pode soltar a música. 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 Viver e não terá a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma terra feliz Eu sei que a vida devia ser bem melhor, será Mas isso não impede que eu me invita É bonita, é bonita, é bonita Eu quero ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma terra feliz Eu sei que a vida devia ser bem melhor, será Mas isso não impede que eu me invita É bonita, é bonita, é bonita Eu quero ter a vida E a vida que é de minha larga, é bom Ela é a partida de animação Ela é uma doce ilusão E o mais que a vida Ela é uma vida ou é sofrimento Ela é a alegria ou lamento O que é o que é meu irmão Ela é a partida de animação 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 Amém. 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 Amém.